Mas esse é o DJ Lely, sucesso com a bonella Elas, elas querem foder, tão taradas, tão com fome Vem dar minha boletinha pra tu ver, eu amo a dela Bota a bruxa e tá na bruxa pra tu ver, eu amo a dela Já que tu tá com tesão, já que tu tá com tesão Hoje eu não quero tachota, hoje eu quero todo pela Hoje eu não quero tachota, hoje eu quero todo pela Hoje eu não quero tachota, hoje eu quero todo pela Hoje eu não quero outra chota, hoje eu quero outra chota Se sou com o polilão, se sou com o polilão Se sou com o polilão, se sou com o polilão É Picanela, vai pisar, vai pisar Repica nela, vai, repica nela, vai, vai pisar Elas, elas querem foder, tão taradas, tão com fome Vem dar essa brusetinha pra tu ver, reloça dela Bota a bruxeta na pista pra tu ver, reloça dela Bota a bruxeta na pista pra tu ver, reloça dela Bota a bruxeta na pista pra tu ver, reloça dela Já que tu tá com tesão, já que tu tá com tesão Hoje eu não quero outra chuta, hoje eu quero ir todo pela Hoje eu não quero outra chuta, hoje eu quero ir todo pela Hoje eu não quero outra chuta, hoje eu quero ir todo pela Hoje eu não quero outra chuta, hoje eu quero ir todo pela É tudo da minha É tudo da minha